Mamãe, papai me disse, filho meu, digo o que quer Eu quero a salvação de um coração de uma mulher Mamãe, papai me disse, filho meu, digo o que quer Eu quero a salvação de um coração de uma mulher Mamãe, papai me disse, filho meu, digo o que quer Eu quero a salvação de um coração de uma mulher Mas mamãe, papai me disse, filho meu, digo o que quer Eu quero a salvação de um coração de uma mulher Nem que chuva canivete, nem que eu tenha que chorar Vou gritar pra ver o mundo inteiro me escutar Já que a minha dor não vai ser notícia no jornal Vou gritar pra todo mundo que o meu amor é real Mamãe, papai me disse, filho meu, digo o que quer Eu quero a salvação de um coração de uma mulher Mas mamãe, papai me disse, filho meu, digo o que quer Eu quero a salvação de um coração de uma mulher Por ele alcanço vitória, enfrento qualquer batalha Viro fera, ferro e fogo, viro fio da navalha Por ele sofro sozinho, meu peito vira fornalha Papai, por favor, me ajude Mamãe, por favor, me valha Mamãe, papai me disse, filho meu, diga o que quer Eu quero a salvação de um coração de uma mulher Mas mamãe, papai me disse, filho meu, digo o que quer Eu quero a salvação de um coração de uma mulher Por ele alcanço vitória, enfrento qualquer batalha Viro fera, ferro e fogo, viro fio da navalha Por ele sofro sozinho, meu peito vira fornalha Papai, papai, papai me disse, filho meu, diga o que quer Eu quero a salvação de um coração de uma mulher Mamãe, papai me disse, filho meu, diga o que quer Eu quero a salvação de um coração de uma mulher Mas mamãe, papai me disse, filho meu, diga o que quer Eu quero a salvação de um coração de uma mulher Mamãe, papai me disse, filho meu, diga o que quer Eu quero a salvação de um coração de uma mulher